Se você ingerir algum medicamento e este fizer algum efeito indesejado, você deve avisar imediatamente ao médico ou ao farmacêutico. Sempre, sempre. Qualquer reação adversa, qualquer suspeita, e mesmo que seja infundado, acho que o farmacêutico se sente orgulhoso, né? Quando a população procura ele para orientação. Eu acho que isso é importante, né? A figura dele é para isso mesmo, é para que ele oriente. Então, qualquer reação adversa, qualquer suspeita, mesmo que a pessoa ache que não tenha importância nenhuma, acho que ela deve procurar o farmacêutico, telefona na farmácia, vá à farmácia, né? Retorne lá e converse com ele que ele vai prestar todas as informações. O ato da prescrição farmacêutica é muito importante para o paciente, pois é nesse momento que ele pode tirar todas as dúvidas sobre a medicação que ele irá utilizar. Bom, no ato da prescrição farmacêutica, o paciente vai ter claro, né? O nome da substância e a dosagem que ele está levando, ou da fórmula, né? A forma de uso, a posologia, o prazo do tratamento, por quanto tempo ele vai estar utilizando esse medicamento, né? E além da prescrição farmacêutica, é gerado também um formulário de atendimento farmacêutico, que é um tipo de prontuário, né? Então, o que o paciente leva é a prescrição, porém também fica na farmácia o formulário de atendimento farmacêutico, que é uma forma do farmacêutico poder, no momento de retorno do paciente, ter acesso às informações que foram passadas no primeiro ou segundo atendimento, né? A prescrição farmacêutica, ela é como uma prescrição médica, a prescrição de um dentista. É um documento onde o farmacêutico registra o número de tomadas, o medicamento, e é uma forma de que o paciente tenha um documento em mãos, ao invés de ter uma escrita, como foi por muito tempo um hábito, uma escrita na própria embalagem do medicamento ou algo similar. Com a prescrição, o paciente recebe a orientação por escrito, ou seja, o ato fica documentado. O farmacêutico, profissional de saúde, se responsabiliza por esta prática, o que traz mais segurança para o paciente. Olha, o farmacêutico, quando ele está presente numa farmácia, ele já está exigindo essa responsabilidade. Mesmo que ele seja o corresponsável, ele tem o nome dele, sendo ali registrado como o responsável daquela farmácia. Pode não ser o responsável técnico, porém, ele ou é o corresponsável, ou outro farmacêutico com outros cargos, porém, se é farmacêutico e se está prescrevendo, ele está assumindo a responsabilidade por aquele estabelecimento. Outra questão importante é que o farmacêutico não pode fazer diagnósticos de doenças. Não é permitido ao farmacêutico fazer diagnóstico de doenças. O farmacêutico vai trabalhar com informações que o paciente lhe passar, com perguntas que ele fizer e com informações oriundas do seu conhecimento sobre a questão da saúde e o quadro dos problemas de saúde menores que podem ser tratados com os medicamentos isentos de prescrição, com as orientações gerais de saúde, que implicam, muitas vezes, encaminhar a pessoa ao médico, encaminhar um serviço de saúde para um atendimento emergencial. Nem é o trabalho do farmacêutico fazer diagnóstico. Esse é um trabalho do médico. É ele que tem que fazer essa parte do atendimento à saúde. Agora vamos ver os principais benefícios da prescrição farmacêutica para o paciente. Nesse ponto, quando a gente fala em prescrição farmacêutica, é um grande ganho para a população. Primeiro porque ele pode ter uma ajuda ou uma orientação direta de um profissional habilitado para esse tipo de tratamento. Por exemplo, lembrando, prescrição farmacêutica é para MIPs, ou seja, medicamentos isentos de prescrição médica. E muitas pessoas até ficam na dúvida, falam, mas para que eu preciso fazer uma prescrição de um medicamento que seja isento de prescrição médica? Mas o próprio nome já fala, é isento de prescrição médica. Não é isento de ação, não é isento de reação, não é isento principalmente de orientação. Quando a gente fala que é uma vantagem para a população, é a vantagem que a pessoa vai ter do seu direito garantido de ser orientada por quem estudou para fazer isso. Porque quando a gente vai tomar um medicamento, não importa qual seja esse medicamento, ele vai fazer algum efeito no seu organismo. Se ele faz algum efeito no seu organismo, você precisa saber como deve tomá-lo. E um profissional farmacêutico, ele está preparado para te orientar como é que você vai tomar esse medicamento. Portanto, a população só vai ter benefícios. Se eu tomo o medicamento da forma correta, no horário correto, o meu tratamento vai ter mais sucesso. Porque não adianta nada eu tomar uma tonelada de medicamentos de forma inadequada, de forma errada. Por isso que a gente fala, procure o farmacêutico. Você tem direito, isso é um direito por lei garantido para você. Então não toma o medicamento. Ah não, mas todo mundo toma e na propaganda fala. Toma cuidado com isso, porque a propaganda fala o que é geral. Não se sabe como é que o seu organismo se comporta. Então preste atenção que todo medicamento faz uma ação. E cada organismo responde de um jeito diferente. Portanto, o farmacêutico pode fazer a diferença em casos de medicamentos que precisem ser tomados para você melhorar ou não. Não se esqueça, todo medicamento pode causar algum efeito colateral. Por isso, a orientação do farmacêutico é muito importante. Se você quiser saber mais sobre prescrição farmacêutica e seus benefícios, converse com o seu farmacêutico. Mas já anote algumas dicas e procure mais informações no núcleo de saúde de sua cidade. Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo, CRFSP, site www.crfsp.org.br Disque Denúncia 0800-770-2273 Atendimento 11-3067-1450 Conselho Federal de Farmácia, site www.cff.org.br Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, site www.anvisa.gov.br Ceatox, Centro de Assistência Toxicológica do Instituto da Criança do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, fone 0800-014-8110 O farmacêutico é um profissional aliado de sua saúde e agora ele pode orientá-lo de uma maneira mais completa e documentada. A prescrição farmacêutica é mais um benefício em prol de nossa saúde. Seu objetivo não é substituir a prescrição médica, mas trazer mais segurança ao paciente nas situações leves, que não requerem um atendimento médico, mas exigem cuidados e orientações básicas de saúde. A prescrição farmacêutica, de forma alguma, substitui uma consulta médica. Nós estamos com a prescrição farmacêutica para adicionar mais uma ferramenta de saúde para a população. Tanto o médico quanto o farmacêutico podem contribuir muito para a saúde de um paciente. Muitas vezes o paciente chega na farmácia e nós não prescrevemos nada, simplesmente orientamos, vá ao médico. Então, jamais essa prescrição vai substituir a consulta médica. Como vimos, o cuidado com a nossa saúde passa pelo farmacêutico. E a prescrição farmacêutica é concebida como ação de recomendar algo ao paciente. Tal recomendação pode incluir a seleção de opção terapêutica, a oferta de serviços farmacêuticos ou o encaminhamento a outros profissionais ou serviços de saúde, sempre com a missão de zelar pelo bem-estar da população. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto